Uma boa tarde a todos, aqui estamos no bairro de Vila Medeiros, já fazendo divisa com a Vila Bom Jardim do Chaves. Vou mostrar pra vocês, gente, é a sujeira que é aqui, ó. Na verdade, a sujeira que o povo, nem sei o que dizer, as pessoas reclamam do mau governo, que é uma comunidade, as pessoas reclamam do mau governo, seja a prefeitura, seja o estado, seja a presidência, mas o povo não faz a sua parte. Olha a sujeira, gente, olha a sujeira. Olha o tanto de lixo, olha o tanto de lixo. E aqui, aqui mais à esquerda, não sei se vocês conseguem notar ali atrás, ali é um terminal de caminhões que fica sancionado aqui. Aqui estamos bem próximo do terminal Fernão Dias, terminal de carga Fernão Dias. Bom, pra lá, segue lá pra Jardim Brasil, pra frente, Vila Medeiros. Aqui à esquerda, nós vamos entrando. Mais à frente, a entrada do terminal de carga Fernão Dias. E esse pavilhão azul aqui é o terminal de carga Fernão Dias. aqui à nossa esquerda, você pode notar que é onde estacionam todos os caminhões esperando carga para suas cidades. E aqui à direita, o terminal de carga Fernão Dias. mas óbvio que a entrada é lá para o outro lado. E aqui, a comunidade, que eu também não sei o nome, é só para esse parque. Eu realmente não conheço a comunidade, mas é isso. Aqui à saída do terminal de carga Fernão Dias. Aqui à nossa direita, à direita, garagem ônibus Sambaíba. E aqui à frente vai para o shopping internacional de Guarulhos. E aqui à direita, nós seguimos a saída para Fernão Dias. Ali também entra a saída para Fernão Dias, no sentido BH. E aqui, a mesma, no sentido São Paulo. E a direita que nós tomamos é São Paulo. E é isso aí. Um pouquinho do Jardim Brasil, da Vila Medeiros e um trechinho do Jardim do Puxados. E essa já é pela um dia já, finalzinho aqui, chegada a São Paulo. Mais a frente, nós vamos acessar a Rodovia Dupla.